Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 10. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 10, dos versos 35 a 37, está escrito assim. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Até aqui, até o verso 37 apenas. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, fiel e justo. Tu és o nosso Deus soberano, não há outro como o Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és inigualável, eterno. Tu és o princípio e o fim. Tudo que existe foi criado pelo Senhor. Tudo se submete ao Senhor. Tudo se curva ao Senhor. Tu és perfeito, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua presença em nós. Te agradeço pela nossa família. Te agradeço pelo alimento que o Senhor tem colocado nas nossas mesas. Te agradeço, Senhor, pela provisão que o Senhor tem nos dado de diversas formas. Te agradeço pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de fazer a Tua vontade. Te agradeço pela Tua palavra, Senhor, que está em nossas mãos. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, eu peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos as pessoas que nos fazem mal, assim como nós perdoamos as pessoas, num geral, perdoa os nossos pecados. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja conosco hoje, nos livre do mal e não nos deixe cair em tentação. Durante todo o dia, Pai, livra-nos do mal, porque nós dependemos do Senhor. Cuida de nós, porque nós precisamos do Senhor. Derrama sobre nós a Tua provisão, porque sem o Senhor nós não temos nada. Fala conosco, ensina-nos o Teu caminho. Em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor abençoe a nós e aos nossos familiares. Guarda as nossas famílias, Pai. Protege-nos em todo o tempo. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar no Teu caminho. Ajuda-nos a continuar fazendo a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o propósito que o Senhor tem preparado para nós desde a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que Te agrada, a glorificar o Teu nome com tudo que nós fazemos. E eu oro especialmente pelos nossos familiares que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Teu Espírito Santo quebre as barreiras que os impedem de se arrepender dos seus pecados e eles se acheguem aos pés da cruz, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. Dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, você pode ajudar o canal, entrar nas nossas comunidades, seguir a gente no Instagram. Tem um monte de coisa que você pode fazer aqui nesses links. Mas vamos lá. Lemos aqui os versos 35, 36 e 37. E o autor está falando sobre a necessidade que aqueles leitores tinham de perseverar diante das dificuldades, construindo todo um argumento sobre o sacerdócio definitivo de Cristo e como nele nós temos confiança e como nele nós podemos nos achegar a Deus com confiança e que não precisamos de mais sacrifícios. E ele fala, olha, e se ele fez o sacrifício definitivo, nós não vivemos mais em pecado, porque senão estamos desfazendo desse sacrifício. No texto de ontem a gente leu isso. Verso 35 hoje está assim, Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Qual é a confiança que nós temos? Nós temos confiança de que Cristo irá voltar, de que ele vai reinar, de que ele voltará com poder e glória para separar o joio do trigo. O autor vinha falando disso, inclusive. E nós precisamos permanecer firmes nessa confiança para que a gente não se desvie. Lembra que a gente falou também sobre as coisas daqui, desse reino, que são passageiras e as coisas da eternidade? É a mesma coisa. Quando a gente tira os olhos da eternidade, a gente começa a focar nas coisas daqui. E daí as coisas daqui começam a ganhar muita importância. Então o que ele fala no 35? Não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. A nossa recompensa vem na eternidade, a nossa recompensa não vem agora. Agora nós seremos abençoados, Deus vai cuidar de nós, ele vai nos dar muito mais do que nós merecemos, mas a nossa recompensa verdadeira vem na eternidade, ela não vem agora. Verso 36, vocês precisam perseverar. O texto aqui é direto, ele é claro, ele é incisivo. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. No final de tudo, quando Cristo voltar, ou quando o nosso tempo aqui nessa terra afindar, quando a nossa vida aqui finalizar, nós receberemos aquilo que ele prometeu, se nós tivermos feito a vontade dele. Por isso nós precisamos viver aqui nessa terra, com os olhos na eternidade, fazendo a vontade dele, cumprindo aquilo que ele separou, que ele preparou para nós. Verso 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Ah, André, mas isso foi escrito milhares de anos atrás e ele ainda não veio. Lembra, gente, eu sempre falo isso, eu tenho falado isso constantemente com as pessoas que andam comigo. Nós somos uma pessoinha no meio de bilhões de pessoas, de um planeta, que está no meio de uma galáxia, que está num universo inteiro, em um ponto do tempo. Quando a gente olha do nosso prisma, a gente pode até pensar isso, nossa, mas isso foi escrito milhares de anos atrás e ele ainda não voltou. Mas quando você olha do ponto de vista de que nós somos pó de uma eternidade inteira, muito em breve ele virá. Não sei se é daqui 10 segundos ou daqui 10 mil anos. Muita gente acredita realmente, tem fortes indícios de que o fim dos tempos está próximo. Não vou opinar sobre esse assunto porque não sou especialista nesse assunto, passo longe até desse assunto, inclusive, entendo bem pouco disso. Mas muitos acreditam, grandes nomes aí acreditam que a volta está próxima. Acho que, se você nunca ouviu sobre o assunto, recomendo ouvir o Harold Walker. Ele fala sobre isso, cara, muito conhecido, né? Um teólogo bem importante, um pastor aí bem conhecido. E ele fala sobre o assunto, tá? Mas alguns creem nisso. O meu ponto é que, do ponto de vista da eternidade, muito em breve ele virá. Falta muito pouco. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos perseverar. Nós, eu vou repetir isso, nós precisamos perseverar. Porque é isso que o texto diz. Vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Nós temos promessas que vão ser cumpridas. Nós precisamos perseverar. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é na eternidade. Nós seremos abençoados aqui. Bênção sem fim. Mas a recompensa verdadeira está na eternidade. Nós não podemos tirar os olhos da eternidade. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.